E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Rapaziada, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Galera, hoje o negócio é o seguinte. Hoje eu tenho um encontro. Olha que beleza, mano. Hoje eu tenho um encontro. Será que eu vou desencalhar? Mano, tomara, né? Tô torcendo aqui, orando pra Deus pra que isso aconteça. E assim, rapaziada, eu conheci uma garota nas redes sociais e a gente tem conversado muito nos últimos dias. E a gente tem falado muito de sair. E galera, hoje eu tava conversando com ela ali e falei, mano, quer saber? Eu vou chamar essa menina pra sair. Só que eu quero fazer um teste, mano, pra ver a fé dela. Se, tipo, se pra ela muda alguma coisa eu tá com a Porsche Panameira, né? Se eu tiver de Porsche, será que muda alguma coisa se eu não tiver de Porsche e tiver de Uno, rapaziada? Será, mano? Será que muda alguma coisa? É isso que eu quero descobrir, mano. E por isso, eu tô saindo aqui de casa agora. Eu tô indo encontrar com ela e eu não vou com o Uno. Eu vou com a Porsche. Porque no meio do caminho eu tenho um plano, rapaziada. Um plano pra mim fazer que eu tenho certeza que, na minha opinião, é um plano infalível pra descobrir a fé dela. Ó, eu já vou dar uma ligadinha aqui pra esquentar o motor da Porsche. Vamos ver se tá roncando, hein? Ó, vamos dar uma partida, hein? Mano, eu vou de Porsche, só que vai alguém junto comigo, um Uno, que é o Miguel. Miguel, você vai ficar no toque da Porsche hoje, mano. No toque da Porsche. Porque você vai fazer o seguinte, mano. Vou explicar pra ti. Tá alto o barulho do carro, hein, mano? Não dá pra ouvir nada, velho. Vamos esperar o cold start aqui. Caraca, o Uno não tem esse ronco, infelizmente, viu? Aí. Aí, 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 hein? Você é louco, filho? Aí as minas me doem da mesma, rapaziada. Não tem jeito, né? Ô, Miguel, o negócio é o seguinte. Você vai com o Uno, velho. Eu vou encontrar com uma mina ali que eu conheci, né? Na internet. Eu quero testar a fé dela, velho. Ué, mas você não pode fazer Porsche. E, mano, eu vou te mandar o endereço, um lugar, né? Pra você me esperar. Com o Uno. Com o Uno. Porque eu vou buscar ela, mas no meio do caminho eu vou passar e vou te devolver a sua Porsche, mano. Porque a Porsche é sua, não é minha. E eu quero ver a fé dela, mano. Na hora que ela vê que eu tô de Uno, sabe? E se ela quiser montar na Porsche junto comigo? O que eu faço daí? Ah, mano. Eu não sei, mano. Ah. Pô, que pergunta difícil, né? Pergunta difícil, né, cara? Que pergunta difícil, mas pode ser que sim. Não, mas demorou. Não sei. Eu sei que, mano, tomara que ela goste do Uno, né? Pelo menos. Claro. Ó. Porque o Uno, rapaziada, ó. Chave, hein, filho? Ó. Fumezão. Ó a roda dele. Ó a suspensão. Ó aqui. Ó. Toma. Ó por dentro. Ó. Sonzeira aqui atrás. Mostra o som aí, migão. Mostra o som. Acho que vai ser mais divertido no Uno do que no Porsche, hein, mano? Aí, ó. Vixe. Mano. Cuneira. É coisa fina, né? É coisa fina. Mas vamos descobrir isso fazendo o teste. Não tem jeito. Vamos testar os interessados. Vai ter que ser, mano. No meio do caminho, vai ter a troca de carro, hein, velho? Será que ela vai brigar comigo? Será que ela não vai ligar? Tomara que ela não liga, porque esse carro aqui é um xodó, né? Aquele é mais ainda, mas... Isso aqui é um xodózinho. Então, rapaziada. Vamos fazer o seguinte. Vamos sair daqui de casa. Deixa o likeão aí. Se inscreve no canal. E desejem boa sorte pra gente. Rapaziada. Tamo a caminho. Miguel. Tá indo na frente. E, mano, o negócio vai ser o seguinte, velho. A gente vai bolar esse plano aqui pra mim chegar lá e dar tudo certo, né? Porque ela nem imagina que eu vou fazer isso, né? O argumento que eu vou usar, a desculpa, é que o carro é emprestado. Esse carro aqui não é meu. E que eu fiquei bastante dias com o carro ali, né? Por isso, acabei gravando com o carro, fazendo vídeos, fotos. E, mano, não tem dessa, velho. O carro não é meu, entendeu? O carro vai ser do Miguel e já era. Não tem o que eu fazer, tá ligado? Prestei o carro, ele me lançou, tá tudo certo. Mano, qual será que vai ser a reação dela, rapaziada? Qual será que vai ser a reação dela com isso, mano? Eu tô curioso. Sério, rapaziada. Eu tô curiosaço, mano. Eu não faço ideia, tio. O que você faria no lugar dela? Você ficaria bravo? Comenta aí pra mim. Ficaria bravo? Sim ou não? Ficaria? Rapaziada. Isso é sério, hein, mano? Ficaria bravo, será? Mano, confuso, né? Tipo, do nada. Lançado uma dessa, né? Tipo, ah... Toma aqui, ó. O carro aqui não é meu. Toma e desce. Vem aqui pro Uno. Cara, eu acho que a reação dela vai ser... Vai ser hilária, mano. Já fiz isso antes. E... Mano, não gostaram. Sabe? Já fiz isso antes. Não gostaram. Teve gente que não ligou. Né? Já teve gente que não ligou. Teve gente que achou legal, mano. Teve vinda que achou legal. Tipo, falou... Nossa, que da hora, mano. Que da hora, sabe? Enquanto tem pessoa que... Se não andar no carro que quer... Dá um surto. Dá um infarto. Então... É só chegando lá pra ver mesmo. Não tem como eu saber antes. Como eu concluir. Né? É só chegando lá mesmo pra gente saber. E aí, seja o que Deus quiser. Né? Seja o que Deus quiser. O Neira tá em cena de novo. Vamos alcançar o Miguel daqui a pouco desse jeito. Vamos alcançar o Miguel, velho. O Miguel já deve ter chego no lugar, mano. A gente vai se encontrar. É, tio... Será que ela vai ficar brava, rapaziada? Rapaziada. Ai, caramba, mano. Ai, caramba. Ai, mano do céu. Tô meio com vergonha, tio. Faz tempo, rapaziada, que eu não faço isso, entendeu? Então, tipo, dá vergonha, mano. Porque esses testes... Esses testes social... Pegadinha, trollagem... É uma parada assim, mano. Que você tem que respirar fundo... E mandar a marcha. Porque senão, velho... Se você não, tipo, se concentrar pra fazer... Não tiver na vibe... O negócio não faz, mano. O negócio não rola, mano. Tem que tá, tipo, concentradaço. Tem que tá afim mesmo de fazer o negócio, mano. É, tipo, coisa de louco, mano. Cortar esse trânsito aqui... E brau brau, vamos que vamos, mano. Ó, já vou pedir a ajuda de vocês. Deixa o like nesse vídeo, sério. Deixa o like nesse vídeo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir. Ó, deixa eu até parar aqui, ó. Pra eu falar com vocês. Eu vou postar no próximo vídeo de amanhã, Meio dia, aqui no canal, né. Eu vou tentar resumir pra vocês. Porque eu acredito que tem pessoas Que acabam assistindo algum vídeo meu Bastante tempo depois que esse vídeo é lançado. E aí acaba ficando um pouco perdido. Então, amanhã, meio dia, eu vou postar aqui a continuação dessa parte. E aí, vocês vão acompanhando tudo aqui no canal. Vai comentando aí. E manda pros seus amigos esse vídeo. Porque esse vídeo vai ser polêmico. Vai ser polêmico, rapaziada. Tipo, mano, vai chegar de Porsche. E depois vai estar de uno, cachorro. Eu acho que esse vídeo, mano, vai fazer a mina, tipo, Basicamente, perder as paciências. Bom, é só fazendo mesmo pra gente saber. Então, ó, vamos que vamos. Deixa o likeão aí. E até o próximo vídeo, hein. Valeu, rapaziada. É nóis. Valeu. E fui. E aí